Estás preparado? Vamos fazer uma cena mega healthy hoje? Vamos a isso. Estou cheio de forma. Já picou um metade dos ingredientes, entretanto. Mais uma vez uma receita super prática e estavas-me a dizer, enquanto estávamos em off, que era boa para quê? Estava a olhar para isto e estava a imaginar que seria a refeição perfeita pós-branqueamento dentário. Por exemplo, que as pessoas não podem comer nada condimentado. Resumindo-me a dizer que tudo o que vai sujar uma t-shirt branca ou um lençol não deve ser ingerido. E aqui, isto suja o tomate. Poderia sujar o sujeito assim, mas não é nada. Não é uma peterraba. Não, não é um molho de tomate. Claro. Mas quanto tempo é que as pessoas não podem comer essas coisas? Eu não sabia qual é. Sim, durante o período que estão a fazer o brancamento. O esmalte está a fazer mais sensível, mais poroso e mais receptivo a tudo. O brancamento vai atuar sobre a pigmentação esterística que há no nosso esmalte. Então vamos comer. Começa. Rala o limão. E põe onde? Na salada. Já tem rúcula. Então estamos muito práticos. É assim, ele vai voltar a... Não, calma. Ele já não sabe o que é que há de fazer com a mão. Ainda não chegou a mão certa. Não. Opa, sério. Como é que isso é possível? É que parece que nós estamos a desóber. É, isto é verdade. É verdade. Mas está sujo o limão. Ô moço, não está sujo. Não. Olha, imagina. Mão esquerda, assim. Ah, era o contrário. Yeeees. Não sei se vai acontecer. Vamos lá. Agora sim. Uuuuh, foi hoje, foi hoje. É a décima quinta vez. Conseguimos. Olha, e aqui temos. Pimento cortado. Pimento? Pepino. Está ótimo. A cena dos dentes baralhou-me, estou-te a dizer. Abacate. Serve como uma proteína. Vamos fazer um dia. Está tranquilo. Maçã verde, tomate, coentros, que eu adoro, um bocadinho de mel, sementes de linhaça, azeite e limão. Olha, é imensa coisa, afinal. Eu achei que era uma coisa rápida, mas afinal não. A coisa boa é que já está tudo cortadinho, que é maravilhoso. Portanto, enquanto, pronto, já está. Já estamos bem. Estamos bem. Ótimo. Agora é tudo lá para dentro e misturo. Eu não faço nada hoje. Mas todas, todas, todas? Não, acho que podemos, somos tantos. Tudo, tudo, tudo. É. A salada não é suposto ter mais verde do que ter mais condimentos. É suposto o verde ser uma parte integrante do ralado. Claro, e neste caso, isto é quase uma salada verde. É uma salada verde. É uma salada verde. A ideia é essa. Sementes de linhaça, que são ótimas para o trânsito intestinal, aceleram o metabolismo, são boas para as meninas e para as meninas. Olha, e o que é que achas dos probióticos? Olha, acho que os probióticos são importantes em alguns momentos do ano. Para prevenir a primavera, por exemplo, que é uma altura onde há muitas alergias, e para prevenir tudo o que seja gripes e constipações. Portanto, eu diria que duas vezes ao ano, se uma pessoa for saudável, faz todo sentido. Sempre não. Sempre, nunca nada. Na minha vida. Aquela coisa, aquela nossa conversa. Exatamente, aquela nossa conversa. É que eu ento sempre tudo. Sempre tudo. Não, é, mas é que ele elabora suplementos. Ele tem toda uma mala com suplementos. Super. Adoro. É, nunca mais estás a esquecer daquela consulta. Nunca mais, não. Deixamos o meu pófim para ficar bonito, e aquilo pófim para ficar bonito. Tu gostas daquelas partes finais? E eu deixo. Fazer essa parte. Um bocadinho de azaite. Não é preciso muito, porque já temos aqui algumas coisas com gordura, como o abacate, portanto não há necessidade, muita quantidade. Queres mexer? E depois colgamos aqui. Mas como é que estás com as mãos, não. Agora não. Agora com as mãos. Olha, olha ali. Está só arrumar. Ah, ele arruma. Exato. É ele a ralar e eu a arrumar. São coisas que nós temos os a escomenhorar. É uma relação em melhoramento. Queres servir? É agora? Calma, que ele está a experimentar táticas com os colegas. Eu queria não fazer muito má figura. Não vais fazer. Vai ser ótimo. Vai ser assim. Ó, com a rainha da cozinha saudável. Ah, ah. Ela vai chegar. Convidar-se-lhe a uma vinha. Queres terminar com o nosso mel e os nossos coentros? Mas não vai ser com mal. Com mal não. Faz assim, há bonito. Há aquela coisa que fica assim, artística. Isso mesmo. E uma colherzinha para ajudar. Uau. Está-se a compor. Adoro. Está lindo. E agora queres terminar com os coentros? Gostado? Fantástico. Lá vai ele com o seu jeito. Maravilhoso. Está linda a nossa salada. Mais um aspecto. Parabéns. Parabéns, sr. O que fizeste? Até. Comendaste. E para a semana vamos comer agora. Tchau, tchau.